Família Pipeira, cansada de tomar relo, a sua solução chegou, madruga linha, a melhor que tá tendo Mano, você escolhe quantas passadas você quer, tem áspera, lisa e meio termo Número para contato, onde você pode estar falando com, diretamente com o vendedor, se encontra no vídeo Mas você também pode estar comprando pelo site, o link na descrição E aí, família Pipeira, 20 Pipeis na área, hein? Mano, como vocês estão, beleza? Mano, já pedindo a vocês pra deixar um like no vídeo Se inscreva no canal se não for inscrito, é importante bastante, hein? Mano, chega pra mim aqui, ó Chegou, hein? Alivinha que tem aqui, rapaz Isso mesmo, madruga linha, hein? Mano, mandou a linha pra mim lá, tá portado assim no canal Minhas madrugas, hein? Quem não comprou a linha Adquira sua linha, minha top, hein? Vou abrir aqui pra vocês e mostrar pra vocês Olha o que ele mandou Olha a bolinha, top, hein? O número para contato tá aqui na descrição do vídeo E o link onde você pode estar comprando pelo site também, pela Shopee Tá aqui no link, o link tá na descrição aqui do vídeo É só clicar no like ou então chama no contato, hein? Vou comprar aquela linha, top Vou abrir aqui pra vocês aqui Agora não paga a cor minha, hein? A linha tá em falta não, rapaz Vou pôr até o final aí, rapaz Vou dar aquela moral Vou abrir a caixa É muito durado já, rapaz Tá bem, rapaz Olha, cara Aí vem agora pra ver Olha aí, bonitinho aqui pra não cair É muito durado já, né? É muito durado já, rapaz Madruga nem é, rapaziada Tem muitas vezes de relair combate com essa linha aqui Põe aí, rapaz Pede pro seu pai, sua mãe aí, ó A ganhar aquele presente Pede pro seu pai, sua mãe, pra madrugarninha, pra você aí de presente aí, ó Que é um ótimo presente, ó Me retalca, hein? Eu use gancho é boa Tá difícil de fazer aqui Vou colocar a caixinha abençoada A gravata abrindo Agravado tudo aqui, agravado tudo Então, rapaziada Mano, novamente, é uma lanterna verde aqui, ó Lanterna verde aqui Até com a camisa Que é pro final eu vou achar a camisa pra vocês, né? A camisa da equipe Vou botar aqui Eu vou falar da linha, né? Aqui, ó Meio termo Dá pra pegar aí, ó Meio termo Quatro passes Fio 10 aqui Falta o P, quatro passes Tá aqui, meu nome Falta o passe, hein? Agora, agora, hein? Vai ter relo com força no canal, hein? Muitos relo, rapaz Essa linha é top, hein? Eu já ganhei Eu já usei ela na primeira vez Vou usar novamente A linha é top Eu corto ela aqui, ó Olha aí, olha aí, rapaz Cortou já Isso é, lugar A gente só sabe tirar relo A linha é corta demais E ela é boa demais Quatro passes bem blindada a ela Não sei escolhe quantas passadas você quer, mano Tem aspera livre Eu já usei meu termo Olha aí, olha aqui da sua linha que é top, hein? Olha aí, olha aí Olha lá a camisa aqui da equipe, hein? Vai dar até a camisa, hein? Tô bem vestido agora, hein? Vai dar pra ver direitinho aí Aqui, ó Vou mostrar direitinho Se não é pra citar o contrário aí, ó Equipe Trindade A pipa adultei aí, ó Trindade Caraca, a camisa é da hora Top, hein? Vamos lá O nome é aqui aí em cima Youtuber Apresentou, hein? Embaixo, o Vitor Pipeira Cê é louco, rapaziada? Vamos lá, top, hein? Agora o cara tá... O pai tá abusado, hein? Tá de quita, hein? Camisinha da equipe, hein? Madriga a linha Caraca, a camisa é top Então, rapaziada Vou colocar a camisa aqui rapidinho E mostrar pra vocês como ficou, hein? Top, top de verdade Então, Paulo aqui Tá, rapaziada O pai tá com, hein? O pai tá chato, hein? Cê é louco Camisinha top Da equipe Da equipe Trindada Tá de quita, o pai, rapaziada Madriga a linha Youtuber Cê é louco, hein? Então, rapaziada Se você gostou do vídeo, rapaziada Deixa seu like aí Se inscreve no canal Curte bastante E comenta aí, rapaziada Continua acompanhando aí Ativa o seu sininho aí, rapaziada Pra quando eu postar vídeo Você ser notificado aí Pra não perder nenhum vídeo aí Nenhum conteúdo, hein? Tamo junto Só vem conteúdo da hora Se Deus quiser aí, ó É marcha de ferro Vídeo todo dia, rapaziada Pra vocês aí Pra não faltar vídeo Pra vocês aí Tamo junto, hein? O pai tá chato, hein? Família pipeira Cansada de tomar relo A sua solução chegou Madruga a linha A melhor que tá tendo Mano, você escolhe Quantas passadas você quer Tem áspera Liza e meio termo Número para contato Onde você pode estar falando Diretamente com o vendedor Se encontra no vídeo Mas você também pode Tá comprando pelo site O link na descrição O link na descrição